O vídeo foi registrado em Nova Querixás, Goiás, e está repercutindo muito ali dos grupos, principalmente do ZAP, do estado de Goiás. As informações ali é que um sujeito estava ali sobre o efeito de álcool, incomodando, tirando o sossego, ameaçando as pessoas que estavam no terminal rodoviário da cidade. E a polícia militar, por consequência, ali, a polícia militar foi chamada. Quando a equipe chegou, o sujeito ali viu a viatura, saiu correndo, os policiais foram atrás. E na tentativa de abordagem, ele reagiu à ação policial. Aí os policiais tiveram que fazer o uso necessário da força ali para conter esse sujeito, que foi preso e levado pela delegacia. Inclusive, no momento que ele é imobilizado ali, ele reage à ação policial, tenta sair fora. No momento que os policiais levam ele para a viatura, ele tenta se livrar de novo da ação policial, até que é colocado no cubículo da viatura e apresentado na delegacia, onde foi autuado por resistência. Segundo a polícia militar, o boletim de ocorrência foi registrado e os detalhes do que aconteceu vai ser apurado. Mas o vídeo é claro ali e segundo as informações das pessoas que estavam no local, o sujeito estava embriagado e tirando o sossego de todos.